Olá pessoal, hoje eu trago-vos um vídeo como fazer fertilizante natural para as plantas do nosso horto ou para as plantas de casa, dá igual. Num deito fora, as cascas de banana, que são muito importantes. Olha o que eu faço com as cascas de banana, olha. Corto-las aos bocadinhos, assim. Eu faço isto muitas vezes, e eu que tenho ajudado também, no país que eu estou, com muita neve, tenho que ajudar os fertilizantes naturais, não quero meter nada de químicos, olha. E ajuda muito, porque a banana tem muito potássio e dá muita força às plantas para crescerem rápido. Já vos vou mostrar. Isto é mais ou menos, três bananas, ou quatro, assim, cortadinhas, por dois litros de água. Eu meto aqui dentro. E espero dois ou três dias que isto atua. Esta já está há três dias, vês? Agora eu pego nisto, meto para aqui, para coar. Isto vai coando. Eu uso tudo reciclado, vês? Até o meu funil, olha, vês? Tudo aqui recicladinho, olha. Volvo agora a virar aqui, olha. Vês? Volvo a virar. Aqui está. E agora meto na garrafa. Meto na garrafa. Isto é muito simples. Uma garrafa de mais ou menos dois litros. Espero que esteja muito pequenininho, não tenho o funil maior. Agora, temos que fazer o fertilizante natural, que é para nos fortalecer as nossas caliças do horto, as nossas plantas, tudo. E claro, isto vai muito bem. Estás a ver, pessoal? Isto é tão fácil de fazer. Diz que os almoços estão a comprar químicos e coisas que não fazem tão bem à saúde. Isto não, isto é natural, isto vai bem. A gente come a fruta, aproveita as cascas e é só meter água, olha. Então, eu, no final, quando tenho isto feito, olha, começo a regar, hein? Olha, rego as minhas plantinhas todas. Olha, olha que bonito, vês? Me ajuda. Olha as minhas abóbras, olha, começam a ficar bonitas, vês? Quando estejam mais grandes, eu já vou transportá-las para as salureiras mais grandes. Agora isto, para crescerem. Olha, aqui nos meus tomates, olha, eu meto, isto vai bem, estás a ver? Rego tudo, tudo bem regadinho, olha, nas minhas framboesas, eu meto em tudo. Isto pode-se meter em tudo. Dá para meter em todas as plantas. Agora vou acabar por meter o resto, mas estás a ver como está tudo bonito, olha. A crescer as framboesas todas. Está tudo em crescimento. Olha, este tomatinho já tem em flor, olha. E ainda estamos, isto ainda faz frio e chuva. Sabes que isto aqui é um país de neve. Mas eu, com a minha paciência, vou fazendo as coisas e com muito gosto, muito gosto mesmo, por tudo. Vês? Olha para isto, olha que bonito que está, as minhas framboesas, meus tomatinhos. Tenho tudo aqui, eu tenho de tudo. Vais a ver, meus amores, como eu faço a minha fertilizante natural, fácil, com casca de banana e vou fazendo, tá? Bem, deixo-vos com este vídeo. Espero que vos gostem, que gostem muito, porque têm que fazer, não é? Se tenham plantas em casa, se tenham algumas coisas de horto nas terraças, nas barandas. Pois aproveitem, façam isto, não comprem produtos químicos, que isto faz muito mal à saúde. Façam coisas naturais, como eu, eu reciclo tudo, 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 tudo. Já sabéis, temos que cuidar da natureza e de nós. Tá, meus amores? Compartilhem, para que todo mundo o beija e que comecem a meter também. Para as vossas amigas, as vossas amizades, a vossa família, que vejam e que ponham também a mesma coisa, porque isto vai muito bem. Tchau, beijinhos, até à próxima.